Olá pessoal, mais um vídeo. Agora uma ideia rápida de como é feita a modulação em frequência usando o Varicap. Então eu começo aqui com o circuito do VCO. O VCO, o oscilador controlado por voltagem, oscilador controlado por tensão, consiste aqui... O meu exemplo aqui, eu usei o oscilador Hartley, identificado aqui pela bobina com uma tomada central, uma tomada no meio da bobina, fazendo a realimentação positiva da saída para a entrada para produzir uma oscilação senoidal. Em paralelo com a bobina, para determinar a frequência de ressonância, um capacitor de 10 pF. Em paralelo com o capacitor de 10 pF, a capacitância de um diodo. Eu botei aqui um diodo comercial, para servir de exemplo, um BB809. Como o Varicap não pode ser conectado diretamente ao paralelo do circuito ressonante, porque a resistência do fio da bobina, ela faria um curto circuito na tensão de polarização do Varicap, então tem que ter um capacitor de acoplamento aqui, então, que permite que as variações de capacitância do Varicap sejam acopladas ao circuito ressonante, graças ao valor alto. Então, aqui, alguns picofarads do BB809, em série com um nanofarad, resulta praticamente na própria capacitância do BB809. Então, é um capacitor muito alto, em série com um capacitor muito baixo. A resultante disso é o menor capacitor. Então, esse efeito de capacitância aqui está acoplado em paralelo com o circuito ressonante. Aqui em cima, vindo da polarização do Varicap, tem um resistor de 100 kOhm. O motivo desse resistor é que o sinal de oscilação pode ser aplicado à fonte de alimentação. Então, a fonte de alimentação não pode ser ligada diretamente ao catodo do Varicap, apesar de estar polarizado inversamente, não haveria corrente circulando, mas a impedância das fontes de alimentação é muito baixa. Então, ela provocaria um caminho direto para a massa, para o sinal do oscilador. E o oscilador pararia de oscilar. Então, é necessário que tenha um componente de alto valor de resistência, de alta impedância aqui, que deixe o campo elétrico ser aplicado. A tensão de alimentação de polarização inversa do Varicap é aplicada aqui. Como não tem corrente circulando, apenas a corrente de fuga do diodo, que é da ordem de nanoampere, então, o efeito do resistor para a polarização do Varicap é nenhum. É como se tivesse um fio ligado direto. Não há queda de tensão no resistor de 100 kOhm, porque a corrente de fuga do Varicap é muito baixa. Então, para efeito de polarização, o Varicap está recebendo a tensão de 12 volts. O efeito da capacitância provocada pela polarização inversa de 12 volts está aplicado em paralelo com o capacitor de 10 picofarad, que está em paralelo com o indutor de 1 microenri. Então, esse conjunto aqui, BB809, em paralelo com 10 picofarad, em paralelo com 1 microenri, são eles que determinam a frequência gerada pelo circuito oscilador. Esse circuito aqui é um VCO. Então, ele é um oscilador que pode ser controlado por essa tensão. Eu vou manter fixa essa tensão aqui para fazer a demonstração do efeito de modulação. Então, vamos lá. Quando você pega um microfone, pode ser um microfone de estúdio, um microfone dinâmico, um microfone com bobina móvel, pode ser um microfone de eletreto, como este que eu uso aqui, o microfone de computador, o microfone usado em telefones celulares, por exemplo, este daqui, esse furinho que é visto aqui no plástico, aqui dentro tem um microfone de eletreto. Eletreto é um material que tem permanentemente carga elétrica. E esse efeito é usado diante de uma membrana de alumínio, quando a gente fala, que é o caso desse microfone aqui, quando a gente fala, a membrana de alumínio movimenta, uma membrana muito fininha, e o efeito de carga elétrica do eletreto diante do alumínio provoca uma variação de capacitância e provoca uma variação de tensão. Essa variação de tensão é aplicada no gate de um transistor de efeito de cão e amplificado vai para o telefone, que é o que está acontecendo agora daqui do microfone, aqui para o telefone celular que está fazendo a gravação dessa aula. Mas, qualquer que seja o processo, o sinal do microfone, normalmente muito pequeno, da ordem de 10 milivolts, e nós precisamos aqui, para fazer a variação da capacitância do varicap, nós precisamos tensões da ordem de volt. O que vai acontecer? Eu vou pegar o sinal de áudio gerado pelo microfone, vou amplificar e vou injetar aqui na polarização do varicap. De forma que, quando vier o áudio aqui, ele vai se somar e subtrair da tensão de polarização que vem da fonte de controle do varicap, e isso vai fazer a capacitância do varicap variar de acordo com o sinal de áudio. Assim, o sinal de áudio é injetado no circuito. Então, aqui, vou colocar um amplificador, um amplificador, a ordem de grandeza aqui necessária para passar de milivolts para volt, a ordem de grandeza é de mil. Então, a ordem de grandeza do ganho é de 10 a terceira. Claro que, se eu puser mil volts, um ganho de mil vezes aqui, se eu multiplicar a tensão do microfone por mil, eu teria 10 volts de variação. Então, quando eu falasse na frente do microfone, os 10 milivolts se transformariam numa variação de 10 volts. Isso provocaria uma grande variação de capacitância no varicap. Lembre de um exemplo anterior, de que com 3 volts de polarização inversa do varicap, ele podia apresentar uma capacitância de 15 picofarad. Com 30 volts de polarização inversa, ele podia apresentar uma capacitância de 5 picofarad. Isso resulta numa grande variação de frequência. O nosso objetivo é produzir FM. A FM, a modulação em frequência, FM comercial, ela tem uma variação máxima de 75 kHz para cada lado da frequência da onda portadora da transmissão. Em alguns casos, para serviços, por exemplo, isso aqui é para serviço de broadcasting, a rádio de difusão comercial, os serviços de corpo de bombeiro, polícia, ambulância, o desvio é de, no máximo, 6 kHz. Às vezes, até menos. Então, para provocar um pequeno desvio, a tensão não pode variar muito. Então, isso aqui é fictício. É apenas uma ordem de grandeza. Mas serve de parâmetro para se ilustrar qual o valor da tensão. Então, a ordem de grandeza aqui é de volt. Se eu pusesse um ganho de mil, cada 10 milivolts de variação aqui, falando na frente do microfone, provocaria 10 volts de variação aqui na saída do amplificador. Então, esse sinal, para ser aplicado na polarização do varicap, ele tem que ter um capacitor de acoplamento. Aqui. Como a tensão dali é positiva, igual a 12 volts, eu coloco um capacitor eletrolítico com o positivo voltado para o varicap. Porque, sem sinal aplicado, nesse ponto aqui, tem uma tensão de 12 volts. E o oscilador está lá na sua frequência de repouso. Quando o sinal de áudio proveniente daqui do amplificador é aplicado, então, esse sinal de áudio aplicado aqui da ordem de volt. Então, pode ser um volt de variação, dois volts de variação. Quando esse sinal de áudio é aplicado aqui, faixa de áudio para injetar no transmissor de FM, pode ser de 100 hertz a 5 kilohertz, 4 kilohertz. Se for para a música, 15, 20 kilohertz de resposta de frequência, até mais baixo e mais alto. Então, para a música, para a voz, estaria perfeito. Para a música, uma resposta de frequência de 30 hertz a 20 kilohertz seria de bom tamanho. Então, quando esse sinal de áudio, essa tensão variável com a voz, quando ela é aplicada através de um capacitor, o capacitor bloqueia a polarização de 12 volts para que ela não veja o amplificador. Classicamente, os amplificadores pré-amplificadores aqui, eles têm uma impedância muito baixa de saída. Então, para que a polarização não veja a impedância do estágio anterior aqui, é colocado um capacitor. Esse capacitor se carrega com a tensão média, então, quando tiver zero volt médio do lado de cá, ele vai se carregar com os 12 volts e não vai circular a corrente. quando o sinal de áudio se tornar positivo, ele vai reforçar a tensão de polarização do varicap. Quando ela se tornar negativa, ela vai reduzir a tensão de polarização do varicap. Então, o pico positivo aumenta a tensão do varicap. A frequência aumenta também. O semiciclo negativo reduz a tensão do varicap. então, reduz a frequência de oscilação. E com isso, o semiciclo positivo e o negativo provocam uma variação na frequência de oscilação. Isto é modulação em frequência. Resumido, simplificado, bastante simplificado, mas essa é a forma de se fazer modulação em frequência usando o varicap. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela tua paciência. Até o próximo vídeo.